Item 26, processo 48.500, 66.27.2010, 40. Pedido interposto pelas centrais elétricas Mato Grosso e SACEMAT, no sentido de suspender a exigibilidade de multa mantida pela diretoria por meio do despacho 616 de 2011. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo poderia ter sido colocado no bloco, como fez o Julião com três outros, mas eu recebi em uma hora que já não dava mais para fazer isso, por isso está aqui. SEMAT solicitou a suspensão, enquanto durar a intervenção administrativa decretada pela ANEL, da exigibilidade de multa, aí tem o valor da multa, de mais de 2.700.000, que foi aplicado pelo AIS 2, 2010, da Agência Reguladora do Mato Grosso, referente ao descumprimento do limite de DECPEC relativo ao ano 2009, e mantida pelo despacho 616 de 2011. Em 22 de 4 de 2013, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Esse processo é idêntico a vários outros que já passaram pela Procuradoria. A Procuradoria opina favoravelmente ao pedido. Está em fase de análise para posterior instrução pela Procuradoria, o processo é listado e posteriormente envio para a decisão da diretoria o pedido de reconsideração formulado contra o regime de excepcionalidade das sanções regulatórias aplicadas em favor das funcionárias sobre a intervenção administrativa, conforme o despacho de 1413 de 2012, que inclui a possibilidade da suspensão dos processos punitivos em curso, quando da decretação da intervenção e da exigibilidade das multas transitadas em julgados. Portanto, enquanto não deliberar esse processo, a gente tem mantido suspensos casos semelhantes a esses que estamos aqui deliberando. Diante do exposto, por conta do processo é listado, voto por conhecer no mérito da aprovimento do pedido da SEMAT, no sentido de suspender de forma cautelar a exigibilidade da multa aplicada pelo AI-2 e mantida pelo despacho 616 de 2011. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. A Câmara de Diretoria decidiu por conhecer no mérito da aprovimento do pedido da SEMAT, no sentido de suspender de forma cautelar a exigibilidade da multa aplicada pelo AI-2 de 2010, mantido pelo despacho 616 de 2011. Próximo item.